Eu sou a Serifa, eu sou letrista e artista e meu trabalho é tudo o que tem a ver com letras e palavras. Eu tô aqui hoje na Limone fazendo a parede, a convite da arteria. Então a ideia é fazer uma mensagem e trazer isso pras pessoas, enfim, provocar uma reflexão, atingi-la de alguma forma. E acho que fazer isso com palavras é uma forma muito interessante de se comunicar, né? Acho que as palavras têm um poder muito forte e ainda mais quando a gente coloca uma arte em cima, trabalha o visual delas, acho que elas têm um impacto diferente nas pessoas. Eu nasci em São Paulo, quase sempre morei aqui também. E acho que São Paulo tem uma ligação com a arte urbana, com a pichação muito forte. E acho que desde pequena eu sempre observei, sempre me interessei muito, mais pela pichação até, de tentar entender o que estava escrito, sabe? Acho que gerou em mim uma curiosidade muito grande já com a arte, nesse aspecto, e com as letras, mas ainda assim, né? Mas eu acho que eu sempre fui uma admiradora, nunca achei que tivesse muito perto de mim essa coisa de fazer. Mas eu sempre gostei muito. Depois eu comecei a trabalhar com ONGs, projetos sociais, e quando eu comecei a trabalhar no Pimp Mica Roça, foi quando eu conheci vários artistas aqui de São Paulo. E aí foi que eu comecei a me envolver mais com a arte, com a produção, ver como que ela era feita. E aí foi um momento super mágico, porque foi quando eu comecei a de fato ir pra rua, tentar pintar aqui, pintar ali. Eu sempre gostei de letras, sempre tive uma ligação com isso. Não sei de onde, não, porque esse motivo de letras. Quando eu era pequenininha, eu fazia no caderno da escola, aqueles títulos lindos, maravilhosos. Eu gostava desse trabalho de colocar a arte em cima das palavras, né? Acho que é por causa disso mesmo, por saber que, por perceber o impacto que isso tem quando você trabalha em cima de uma palavra, né? Visualmente. E aí eu comecei a estudar, fiz uns cursos de caligrafia, de lettering, e aí foi, virou o que virou. Eu acho que quando eu vou fazer um trabalho, a primeira coisa que eu penso é o que eu quero dizer com aquela mensagem, né? Então, se é uma coisa mais forte, se é uma coisa mais suave, se é uma coisa bem alegre, se é uma coisa pesada. E aí eu escolho ferramentas, né? Tenho uma série de ferramentas pra trabalhar com letras. Eu começo sempre quando eu quero fazer grande, eu faço ele pequeno antes. Então eu uso ferramentas diferentes, canetas, pincéis, e aí pra planejar o meu desenho. E é isso, assim, eu faço vários layouts, aí eu vejo qual me agrada mais, vou trabalhando em cima. Eu passo pra computador também, acho que colocar no computador me ajuda. Eu sou formada em design, na verdade, então me ajuda muito quando eu coloco pra computador, pra fazer teste de cores, teste de aplicação, como que ele ficaria no espaço. Então esse outro lado, assim, digital, acaba me ajudando a conseguir visualizar o trabalho maior. Eu acredito muito nas micro-revoluções, assim, sabe? Acho que o impacto de pessoas, de mensagens, de lugares, o que a gente pode contribuir pro mundo e pras pessoas. Tanto que a minha arte com palavras é uma forma também que eu acredito de poder contribuir pra uma reflexão, talvez, enfim, pra mudar o dia de uma pessoa, enfim, proporcionar mudanças, né? Então eu consumo, eu gosto muito de, eu procuro conteúdos que me tragam mais consciência, enfim, sobre o que tá acontecendo no mundo, como eu posso transformar isso, eu e as pessoas ao meu redor. Eu acho que esse tipo de conteúdo é uma coisa que me interessa muito. Aí, fora isso, vários artistas, estilos diferentes de arte, não só letras, porque eu acho que você ficar só vendo letra também, você vai ter uma produção muito limitada, assim. Acho que tem que ver todo tipo de arte, todo tipo de suporte, porque são essas coisas que vão abrindo a cabeça e vão trazendo ideias novas. Fora isso, nada a ver com arte, mas eu surfo, então eu amo praia, amo essas coisas de mar, eu acho que essa conexão com a natureza é uma coisa muito forte pra mim, e que eu busco incorporar mais no meu dia a dia. Mesmo eu morei em São Paulo, que é um pouco mais difícil, né? Eu busco muito coisas nesse sentido, que me agreguem nisso. Na minha casa eu fiz um super jardim, aí eu vou todo fim de semana quase pra praia, então eu busco coisas que me alimentam, porque eu acredito que isso alimenta a minha alma. Isso é o que me deixa bem pra fazer o que eu acredito, enfim. E é isso aí.